Bora pra análise sem spoilers do filme Noite Infeliz. Esse aqui é um filme de Natal, mas ele é totalmente diferentão aqui, porque é um Natal sangrento com o Papai Noel assim de marreta na mão. É, aqui a gente acompanha o Papai Noel defendendo os moradores de uma casa durante um assalto violento que tá rolando ali no lugar. E nessa casa ali mora a Trudy, que é uma menininha que acredita no Papai Noel e ela foi muito goazinha no ano inteiro. É, então ali enquanto os mercenários estão tentando invadir a casa pra roubar a fortuna daquela família, o Papai Noel vai ter que entrar em cena pra defender a Trudy e a família dela. E esse filme já começa bem por trazer uma proposta diferente, assim, que é realmente bem mais original, com roteiro original também. É, esse filme ele foge de tudo que é lançado de Natal nesse período aqui, esses filmes mais doces, assim, ele vai bem na contramão desse tipo de filme. E nesse filme predomina bastante, assim, o humor e a violência extrema, assim, que contrastam bastante com esse clima de Natal. É, o humor ele tem uma pegada bem sarcástica, né, meio que esculhambando tudo que é bem clássico aqui de Natal. Todos os símbolos que a gente vê nos filmes de Natal, tudo é meio com um tom de humor aqui nesse filme. E com esse contraste que a Gabi falou também de uma violência extrema. E esses dois elementos, assim, de violência e de humor combinaram muito bem aqui e deixaram o filme bem interessante. É, a parte que o filme menos brilha, vamos dizer assim, é naquela parte mais ali no segundo ato, quando tenta passar uma mensagem um pouco mais séria. O filme ali, ele se leva um pouco mais sério em alguns momentos, tentando passar, assim, uma mensagem de esperança, algo que é um pouco mais tradicional de outros filmes de Natal desse período, né. Eu acho que o filme brilha mais quando é justamente com essa pegada um pouco diferente. É, no segundo ato ele tem uma queda de ritmo por causa dessa mensagem um pouco mais séria, mas em compensação pro já quando chega no terceiro ato, começam as cenas de violência e o filme já alavanca bastante. E outra parada que funciona muito bem aqui no filme também é uma homenagem explícita aqui ao Esqueceram de Mim, e o clássico lá com o Macaulay Culkin. E aqui, além de fazer a referência óbvia aqui ao Esqueceram de Mim, eles falam que é uma referência, o filme ele brinca com várias cenas daquele filme também. Então eu acho que isso funciona bem aqui. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora se inscrever em todas as redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. O diretor é o Tommy Wurkola, que também dirigiu ali Onde Está Segundo e Jô e Maria Caçadores de Bruxas. E ele agora traz aqui um filme nada convencional pra gente fazer esse esquenta e já entrar no clima de Natal. O filme tem esse clima gostosinho, assim, né, de feriadinho de Natal, de neve, frio, aquelas roupinhas quentes. É, a ambientação aqui, eu acho que é um dos pontos altos do filme, exatamente naquela mesma pegada que a gente curte do Esqueceram de Mim. E o filme traz muitas, mas muitas lutas mesmo, assim. Em certo ponto, até acaba ficando um pouco repetitivo pela quantidade de lutas que tem. É, o próprio segundo ato, ele fica um pouco mais morno ali com excesso de repetição de lutas, mas tem algumas lutas aqui que são memoráveis e depois de sair da sala de cinema, a gente fica lembrando de algumas cenas absurdas de lutas aqui. E justamente por serem protagonizadas ali pelo Papai Noel, claro que fica tudo mais chocante, mais pesado, mas no bom sentido. E outro elemento que o filme brinca bastante é com a trilha sonora, que é uma trilha sonora muito gostosa, com aquelas músicas de Natal clássicas, extremamente delicadas, o que também contrasta bastante com a violência que a gente vê aqui no filme. As atuações aqui, de maneira geral, estão bem fracas aqui do filme, com a exceção do David Harbour, que ele realmente carrega sozinho esse filme. É, ele traz aqui um Papai Noel contra Aventor, que ao mesmo tempo tem extremo carisma aqui, então a gente torce demais pra ele, né? E realmente os outros personagens, eles são muito mal construídos, extremamente estereotipados, a gente chega a ter raiva deles. Então é realmente o Papai Noel que carrega o filme nas costas e salva aqui a produção. E a classificação indicativa aqui desse filme é de 16 anos. Bom, então esse é um filme bem diferente, com bastante violência aqui, um clima de Natal. Pra quem curte esse estilo de filme de bastante ação, e ainda quer de bônus fazer um esquenta aqui pro Natal, fica aqui a nossa dica desse filme. E esse filme aqui é distribuído pelo Universal Pictures, que vai pros cinemas dia 1º de dezembro. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Então a nossa nota final pro filme Noite Infeliz é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho